Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Nesse vídeo eu quero responder para você. Qual a indicação minha para os meus pacientes e para vocês seguidores aqui do nosso canal do Planeta Intestino? É caminhar ou correr? Qual é o mais indicado? Antes disso eu convido você que não é ainda inscrito no nosso canal, clique embaixo do vídeo onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito e você se inscrevendo vai ter acesso a todos os nossos vídeos publicados de forma gratuita. Do lado vai aparecer quando você clicar em inscrever-se um sininho. Se você clicar, você vai receber avisos que nós estamos com publicações novas. E eu gosto sempre de pedir, se você quiser, dê um like, dê um ok, dê um joinha para nós, para ajudar o nosso canal, porque nós não somos patrocinados por nada. Por indústria farmacêutica, por medicamento, não vendemos cursos, não vendemos produtos, não vendemos remédios, não vendemos camisetas. O nosso objetivo é trazer informação especializada, atualizada, para pessoas que não têm condições de chegar na frente de um especialista. Ou você que mora numa cidade que não tem um especialista, e você não tem condições de ir até outros municípios. Esse é o objetivo principal. Obviamente que nós temos pessoas aqui que nos acompanham, que têm condições de ir em um especialista. Nós temos aqui milhares de profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, pessoas da área da saúde, dentistas, que fazem parte do nosso canal. É um prazer para nós. Mas o nosso objetivo é alcançar pessoas leigas. Por isso que o linguajar do nosso planeta intestino é um linguajar fácil, de simples compreensão. Eu tento evitar o nosso linguajar médico, quando eu falo com algum médico, porque esse não é o objetivo aqui. O objetivo é você entender de forma clara o que eu estou falando. E eu convido você, aqui do lado do vídeo tem um lugar que você clica e diz compartilhar. Compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, aqui no YouTube, em Facebook. Você tem toda a liberdade. Cada um de nós fazendo um pedacinho, divulgando esses vídeos, nós conseguimos fazer pessoas serem salvas. Pessoas melhorarem a qualidade de vida. Você consegue com informação salvar vidas e com isso manter famílias estruturadas. Porque eu sempre digo, a orientação salva uma vida. Vamos lá. Antes de eu entrar na explicação do vídeo, principalmente que era a parte mais circulatória e cardiológica, eu quero dizer que a atividade aeróbica é muito importante para a parte digestiva. Que obviamente é a parte que eu trato. Todos os pacientes meus que eu vou tratar da parte digestiva, tem que estar incluído caminhadas. Eu digo, eles sabem. Se você usar medicação, cuidar a alimentação, mas não fizer a caminhada, você não vai estar fazendo o tratamento completo. E com isso você não vai ter o êxito. Você não vai aproveitar 100% do meu tratamento. Por exemplo, caminhada é excelente para o peristaltismo do esôfago. Ou seja, esse canal muscular que leva entre a boca até o estômago, para o movimento dele ser de forma mais regular e mais correta. Caminhada é bom. Esvaziamento do estômago em direção ao intestino delgado, para evitar a famosa digestão lenta. A má digestão. Para você que tem problema de gases, para movimento dos gases, eliminação de gases, é obrigado ter caminhada. Não adianta você só tomar medicamento. A caminhada é fundamental. A atividade aeróbica é fundamental. Para você que tem problema de funcionamento do intestino, o movimento peristáltico colônico do intestino grosso, para fazer as fezes viajar por todo aquele trajeto do intestino grosso e ser eliminado, tem que ter caminhada, tem que ter atividade aeróbica. Isso é, obviamente. Mas vamos lá especificamente para o vídeo. No ano de 2016, no início de 2017, foram publicados dois grandes estudos estudos com mais de 40 mil pacientes, conduzidos principalmente pela Universidade da Califórnia e depois foi carimbado, no sentido de que foi aceito pela maior associação, sociedade de cardiologia do mundo, que é a Sociedade dos Estados Unidos, que é a American Heart Association, que mostrou e chegou a uma conclusão, que caminhadas rápidas tem os mesmos benefícios equivalentes para a saúde como corrida. ou seja, o que é uma caminhada rápida? Que é a que eu oriento para os meus pacientes. São 60 passos por minuto, ou seja, cada um segundo, contou um, dois passos, dois, dois passos, três, dois passos. Cada segundo você tem que dar dois passos. Isso é considerado uma caminhada rápida e caminhada benéfica para a parte digestiva e para toda a parte circulatória que logo nós iremos citar aqui, ok? Então, ou seja, caminhada rápida em relação a benefícios circulatórios e para a saúde se equivale aos mesmos benefícios de uma corrida. Em relação a quê? Olha só. A prevenção do diabetes ou a melhora do controle glicêmico de quem já tem diabetes. Ou seja, você é diabético e você mantém um nível glicêmico sempre elevado. Se você caminhar associado com a sua medicação, você vai conseguir baixar o nível da sua glicemia. Porque a caminhada melhora a sensibilidade da insulina frente às células. A caminhada ajuda a baixar o colesterol. A caminhada ajuda a prevenir hipertensão arterial. E para quem tem hipertensão arterial, quem tem pressão alta, você com a caminhada ajuda a baixar os seus níveis pressóricos. Tanto que pessoas que começam com caminhadas regulares muitas vezes conseguem diminuir a dose do seu medicamento ou diminuir o número de medicamentos que usa para a parte da pressão arterial. A caminhada ajuda a melhorar a obesidade. E tudo isso chega no resultado final que é o quê? Diminuir os eventos cardíacos súbitos. Previne infarto agudo do miocárdio. Previne angina. Previne maus súbitos. Melhora a parte circulatória. Previne trombose venosa profunda. Principalmente nas pernas. Evita muitos tipos de embolias. Que é a eliminação de coágulos que correm em direção à corrente sanguínea. E pode parar às vezes no cérebro. Dá uma embolia cerebral que é o AVC isquêmico. Uma embolia parte pulmonar. Então, as caminhadas e as corridas em relação a esses benefícios, elas se equivalem. Muito bem. A Organização Internacional da Saúde do Esporte, ele tem um consenso em relação a quanto de corrida e caminhada você deve fazer por semana. Ou seja, caminhadas. É aceitável cinco vezes por semana, caminhada de 30 minutos por dia. Esse é o mínimo aceitável. E corrida, 15 minutos por dia, durante cinco vezes por semana. Nós sabemos, obviamente, que cada minuto de corrida queima 10 calorias. E cada um minuto de caminhada queima 5 calorias. Ok? Só que você não esqueça que você que não é um atleta profissional, que você que não é um atleta regular, que faz atividade física todos os dias, né? A corrida tem vários detalhes que você tem que cuidar. Por exemplo, a corrida tem muito mais impacto nas articulações do que a caminhada. Ok? Tem muito menos risco de fratura por estresse em caminhada do que corrida. Tanto que pessoas que têm osteoporose depois dos 45, 50 anos, a maioria das mulheres já tem algum grau de osteopenia. Se não cuidar da reposição do seu carro, se não cuidar da vitamina D, se não fizer suas densitometrias ósseas, para ter certeza se você tem ou não esse desgaste. A osteoporose indica-se fazer caminhadas. Só quem tem osteoporose não se indica fazer corrida. Por quê? Por causa da diminuição do seu impacto. Ok? Outro detalhe. Na década de 2000 a 2010, mais ou menos, saiu um adagio de um termo médico, de um estudo, que dizia assim, os que correm para a morte. Porque começaram a revelar que muitas pessoas que faziam corridas acabavam morrendo mais cedo. começaram a comparar que maratonistas, corredores esses de velocidade, morriam rápido. E começaram a comparar que pessoas que não tinham preparo e começaram a fazer corrida acabavam tendo ataques cardíacos precoces. Até chegou um termo chamado coração do atleta, que era aquele coração que ficava dilatado, uma insuficiência cardíaca. Ok? Então, por isso, teve muitos estudos mostrando em relação aos benefícios da caminhada em relação à corrida. Eu não estou dizendo para você que tem um cardiologista, tem um professor de educação física, um personal, para lhe orientar a forma correta da caminhada, avaliar sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, avaliar suas articulações, lhe dizer corretamente qual é o tênis que você usa para seu tipo de pisada, que você quiser fazer a sua corrida bem dirigida. Ok. Mas eu, para os meus pacientes, eu indico caminhar e não correr. É a minha indicação. Eu digo, invista num bom tênis, gástrico, um bom tênis, específico para caminhada, uma roupa leve, roupa confortável, nunca caminha rapidamente nos seus primeiros 30 minutos, logo depois que você acorda. Muitas pessoas adoram levantar e fazer academias na madrugada. Eu sei que isso é a moda nos grandes centros. Eu não indico para ninguém dos meus pacientes. A sua parte cardíaca, enquanto está na noite, que está um batimento cardíaco, um ritmo cardíaco lento, você levanta e já coloca um ritmo frenético. Você tem que evitar isso aí. faça caminhadas depois de uma hora que você levantou, ou a tardinha, no momento que não seja muito quente ou muito frio. Escolha a melhor hora do seu dia. Mas eu opto por caminhadas rápidas. Quem não está adaptado, comece com caminhadas lentas. Mas a sua meta é alcançar 60 passos por minuto. Isso é o objetivo. Não esqueça que corrida, e essas corridas acima da sua carga funcional, eu sempre digo para os pacientes, é como se você estiver andando sempre com o pé no acelerador, no máximo. Vai estar sempre o coração trabalhando em excesso. E isso aí não é bom para a sua parte circulatória. Outra coisa que eu indico para os pacientes é assim, quem já está adaptado a fazer uma caminhada rápida, se você quiser caminhar 5 minutos rápido, e fazer uma leve corridinha, um cooper de mais 5 minutinhos, depois voltar para a caminhada, fazer essa intercalar, isso eu acho bom. Eu acho uma boa opção. Mas eu friso para finalizar o vídeo. Para os meus pacientes, nada contra você que é médico assistindo, você que é personal trainer, que indica corrida para os seus pacientes, eu, para os meus pacientes, não indico corrida. Eu indico caminhadas rápidas. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, clica-se em inscrever-se, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo, e até o próximo vídeo.